Ae, só aguarda ele chegar, irmão. É, beleza, beleza. Ele me comprou fiado 2 milhões de... em arma. Tem dinheiro, hein? 2 milhões, tá maluco? Sim, é empresário, é empresário da cidade aí. Opa, 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 e esse daí? Ae, mano, esse daí? Não, não, calma, calma, calma. Aí é o membro da minha família. Ae, junta aí, mano. Aí é o membro da minha família. Tá, tá, beleza, e aí, irmão? Aí, ô, ô, Zé, deixa eu te falar. Os caras estão falando da D-Bweb ali. Que não sabem por que eu tô comprando arma, mano. O negócio aí é que eu tô planejando, não tô organizando, entendeu? Não, 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 não. Por isso que eu tô com a planhação. Pode ficar tranquilo, irmão. Sua vida particular, sua vida privada é... É sua, não liga quem tá falando, não. Tem um ali... Calma. A arma mais cara que eu vendo custa 5 milhões. E ela é autografada com... Autografada com o Zé... É, do macaco louco. E ela vem com 600 munição. Ela é uma arma de guerrilha. Ela é ponto 50, tá ligado? Ela vem com 60 munição, arma. Essa aí. Isso, ela é arma exclusiva mesmo pra assaltante de banco. Que é responsa, de responsa, tá ligado? Vou ver se eu agilizo o negócio aí na empresa aí pra ver se eu consigo comprar uma dessa. Hein, Zé, deixa eu te falar. Você tinha combinado comigo que você ia me dar uma free? Como é que vai ser? Vai rolar essa free aí ou nada? Ah, velho. E até me esqueci. Vai rolar assim a free. Fazer o seguinte. Eu vou te vender aqui. Tem que ir lá buscar, hein. É, eu vou te vender essa daqui. E... Na hora eu... Beleza. Eu marco com você e a gente se encontra atrás do... Fazer o seguinte. A gente se encontra aqui mesmo. Que aqui é o nosso local registrado. Entendeu? Quando eu disse que é aqui, eu já sei que é você. Vou te entregar seu produto aí. Pode entregar, pode entregar. Tá com o dinheiro na mão aí? Vou te passar a grama aí também. Fazer o seguinte. Tá na mão, tá na mão. Tá na mão, tá na mão. É, ficou quanto aí, parceiro? 360. 360. Passa 60. Esse... Passa 60 mil pra ele ali e me passa os 300. Beleza. Ele é seu parceiro aí agora? Ele é... Comfortador. Ele é membro da máfia, tá ligado? Antigo. Ele é o bebê. Ah, tá. Entendeu. É o Lulu e o bebê. Tranquilo, tranquilo. Eu falo sim. Valeu, irmão. Tranquilo. Bora, Lulu. Vai no banco aí. Você tá conseguindo umas peças aí pra nós, velho? Aí, ó. Você que tá vendendo, o Zé? É. Ô, Zé, descola uma pistoleira pra nós, Zé. Você tá vendendo por conta da pistoleira de combate? Que conversa é essa, irmão? Pra você... Toma cuidado com as conversas aí, velho. Eu faço... Pra você eu faço o baletinho. 70K. Oxê. Na promoção. Cuidado, hein, irmão. Cuidado que eu te pego, velho. Negociando arma na minha frente, velho. Não tô entendendo, hein. Você pode perder a cabeça, hein. Seguinte, vou te passar a mercadoria aí. Ô, ô, Glauber. Se empresta 4 mil pra alguém comprar a pistola aí do Zema, ou... Então, irmão. Passa 5 mil, tá? Quanto tá uma pistola aí? É... Combate Pistol tá... 50K. Com 60 munição. Eu quero, eu quero. Tem mais arma também. Com... Com calibre mais alto. De diversos valores. Até 120 mil, você tem alguma? Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso. É, irmão. Infelizmente, não tem arma de 120 mil, não. Qual que é a mais cara, depois da pistola de 50 mil? A mais cara... É... Uma metralhadora de combate, combatente, que custa 5 milhões. Ela vem com 600 munição, e ela é ponto 50. Ah, mas depois dos 50 mil, ela é mais cara. É mais barata. Ah, mais cara? Peraí, você perguntou a mais cara. Peraí. É mais barata, pô. Depois dos 50 mil. É... É... É 282... 7899. Ó... A... A K47 está a 400 mil, com 200 munição. A 12... A calibre 12, com 30 munição, está a 180 mil. O fuzil avançado, com 200 munição, está a 220 mil. O fuzil avançado, com 200 munição, 250 mil. E a SMG, com 200 munição, mini, está a 230 mil. Então agora eu vou querer só a pistola mesmo, Zé. Beleza. Vai buscar pra mim. Eu vou lá pegar a sua pistola. Isso. Obrigado. Não, Zé. Valeu, irmão. Fazer... Foi bom fazer negócio com você. Valeu. Vou lá adiantar. Você está com o dinheiro na mão aí, irmão? Beleza. Tô, tô, tô. Beleza, vou lá pegar. Fazer a responsa, irmão. E aí, irmão? E aí, está na mão? Seguinte, ó. Você me passa... Você me passa a pistola, eu te passo o dinheiro e você me passa as munições. Ô, irmão, você está achando que você está negociando com o moleque, velho? Que conversa de papo... De duas conversas é essa, mano? Aqui a gente menda o bigode, viu? Passa o dinheiro aí, velho. Você está negociando que hoje em dia, rapaz, você está acostumado com os seus moleques por aí. Respeita a minha história, velho. Olha, eu vou te passar a metade agora e a metade depois. Me passa o dinheiro todo, irmão. Passa logo os vinte e cinco mil aí, velho. Se você não me... Se você não me entregar, eu vou atrás de você, demorou? Você está me ameaçando, velho? Olha, irmão, quem é você para estar me ameaçando? Você está achando que eu sou moleque, irmão? Nada a ver, Zé, relaxa. Não, você já está passando do limite. Você me conhece, irmão? Que segurança, irmão? Para que segurança? Não, eu falei isso não. Eu falei que só você não me entregasse, pô. Sim, eu já te falei que você está negociando com o cara homem, irmão. Olha, para evitar problema com você, eu vou pensar duas vezes em negociar, vender alguma coisa para você, tá ligado? Até para o seu próprio bem, irmão. Me passa os vinte e cinco aí que eu vou passar a sua porcaria, velho. Eu já passei cinquenta mil, Zé. Não, eu já passei cinquenta mil. Eu passei duas vezes. Não, é sério. Passei cem mil já. Ó, cinquenta mil já para você. Ele passou, galera, os vinte e cinco? Nem viva. Tá me chamando de bandido, é? Caralho. Poxa, eu tenho que entregar ali outra arma para o cara ali, irmão. Entregue para mim logo que eu tenho que viajar aí. Tem que ir lá para Costa Holândia, fazer um corre lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Vem tirar onda aqui, parceiro. Comigo, meu nome é Zé Bostola, irmão. Tá ligado? Vem tirar onda. Ainda vem me xingar de caralho, irmão. Até então eu ia te dar seu negócio e cair e levar embora, tá ligado, velho? Mas você fez o xingamento aí, o último xingamento de caralho, irmão. Você tá louco? Vou te devolver seu dinheiro. Me devolve depois que eu convive. Ai, é que você tá louco, velho? Se vira!